Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer vocês para passar o dia comigo, aquele mini vlog que vocês gostam. Então já acordei, me arrumei todinha para ir para a igreja. Então se você gosta desse tipo de vídeo, dá o like, compartilha com os amigos e bora lá que eu tô numa correria. Ó, tô indo para a igreja com meu marido e a gente vai para o grupo de estudo, né, bíblico e depois a gente vai para o culto. Então agora são nove e dez, estamos atrasadas, né, porque a igreja é uns 20 minutos daqui. E depois a gente vai para casa da minha sogra que ela vai fazer um almoço de natal, é, de natal, de aniversário para mim. Foi o meu aniversário dia 21 de fevereiro e hoje é o dia que todo mundo da família está de foco. Então é isso, deixa eu mostrar meu lookinho para vocês. Olha só minha escurinha aqui, que eu não vou acender a luz, ó. Tô de blazer, uma blusinha, calça e uma escarpão rosa, combinando com a minha blusa de dentro. Tô com esse troço aqui enrolado no meu pescoço, não vai ficar assim, eu acho. É só porque estiver muito frio, eu tenho lá no carro. Eu vou nas coisinhas da minha amiga, manda para lá, porque ela vai pegar aquela influência, mandou entregar aqui em casa e é isso, bora lá. E aí eu tô com um cintinho também, mãozinha e depois eu mostro para vocês com calma, melhor, bora. Eu iria fazer uma maquiagem, né, passar base, né, eu ia fazer um look mais pensado, mas eu dormi tarde ontem, né, ficamos trabalhando até a tarde e é meu marido. E aí depois a gente foi para a cama e não deu. Para acordar é na hora que a gente planejou, né, para ir para a igreja. Domingo para mim é um cão para acordar, para ir para o grupo de estudo, porque se fosse só o culto, é 10 horas, eu consigo de boa, mas para ir para a classe eu fico meio assim, olha o meu olheiro, olha cá. Tentei dar um jeito no cabelo, ia dar um jeito melhor, para ficar mais bonito, mais cacheado, mais... O Isaac tá me apressando, eu tô correndo. Já tô aqui embaixo e ele tá ali, ali atrasado, o bonito. Olha só o beijo em uma zona, marido americano em casa, final de semana é isso, Fih. Esquece! Agora bora, vou mostrando o caminho para vocês. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ela tá lá Meu marido tá aqui Ele acompanha aqui Tá faltando meu cunhado esposa e as crianças Daqui a pouco a gente almoça. Ai, que delícia. Esse choque está dando uma lisa. Meu marido tem isso, só que um estrago. Não sei onde está o outro. Enfim, quando a comida estiver pronta, eu mostro para vocês o que ela cozinhou lá. Amém. Oi, gente. Está passando o Super Bowl. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês ouvirem. As repórteres ficam aí falando para caraca. Daqui a pouco começa o jogo. É um estádio enorme. Depois eu mostro para vocês eles jogando. Mas é um evento, né? E aí, agora eu vou assistir Tom e Jerry com o meu drink ali que a minha sogra fez. Então, 7-Up e Pineapple Juice, que é suco de abacaxi. Eu estou viciada e aí vou ficar aqui descansando, que depois a gente acaba de comer. Dá uma lambeira, né, gente? Misericórdia. Olha lá. Vocês assistiram esse desenho? Quando era criança, me deixa eu saber. Aí em bosta vocês assistiam esse desenho. Eu amava e amo até hoje. Oi, galera. Oi, galera. Eu vou te falar sobre o meu marido, Josie. Você é famosa, Josie, agora. Eu vou te falar sobre o meu marido. Eu vou te falar sobre isso. Você precisa dizer para os seus amigos de ir para o meu canal. E me segue. Os seus amigos têm canal? Eu tenho canal. Por que você está repetindo tudo e não quer dizer uma mulher? Ela é louca, ela é louca. Ela está me chamando de maluca. Ela está me chamando de maluca. Maluca, fala. Maluca. 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 Maluca é louca. Maluca é louca. Não está entendendo nada. Não! Fala. Não estou... Não estou... Entendendo... Entendendo... Nada. 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 Não entendeu. Não... 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 Entendeu. Entendo. Criança aprende fácil, né? Entender. Fala. Obrigada. 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 O... 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 Obrigada. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa... Boa... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde is a good afternoon. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. In Portuguese. Você não sabe o que é brasileiro? Pronto, gente. Acabou meu dia. Estamos saindo daqui da casinha da minha sogra. Estamos indo embora. Aí tá aqui o bonitão pra me abaixar meu celular. Estamos indo pra casa. E já são... What time is it, James? Not 7 yet. Fez alguma coisinha que não dá pra me ver agora. É isso. A gente celebrou aí o meu aniversário. O jogo. Eu pensei que tava começando naquela hora que eu falei com vocês que não iam assistir, mas começou agora o jogo. Esse takezinho que vocês viram aí é eles cantando o hino nacional, né? Um artista cantando o hino nacional e eles também. E um jato. Sempre tem, né? Esse jato voando ao redor. Fogos. Essas coisas assim, né? Uma coisa bem... Porque é um evento esse jogo, né? E é isso. Esse foi o meu domingo. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Foi só, assim, nada muito lá. Isso aí é o jeito que a gente comemora aqui hoje na Americone, né? Os Americone e a brindoleira enfiada no meio. Deixa o like, compartilha com os amigos. Me deixa saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, né? Correqueiro, corriqueiro, vendo minha vida. O que eu posso fazer mais pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau, Zeke James. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Zeke James. Tchau, Zeke, Joc. E aí e aí e aí E aí Tchau, Tchau.